No vídeo de hoje eu vou casar com o meu melhor amigo Mas vai ser apenas por 24 horas Será que isso vai dar certo? Pois é gente, hoje eu vou me casar por 24 horas com o meu melhor amigo Esse aqui é o Júnior, vocês não veem muito ali no canal Ele é um pouco tímido, mas eu consigo convencer ele de gravar isso comigo Vou tentar perder essa timidez Bom, são 24 horas casados E assim, eu não sei se eu vou aguentar ficar muito tempo com ele Nem eu, acho que não, também acho que não Bom, vamos ver como é que isso vai ser A gente precisa arrumar as coisas do nosso casamento logo Porque daqui a pouco os candidatos chegam A gente já marcou com eles, vai ser uma cerimônia linda, né? Com certeza Então bora começar logo esse casamento Vamos lá pro bosque, vai ser aqui no bosque do condomínio Bora, partiu Vamos lá pra começar a arrumar Vamo Bem gente, vamo A gente precisa achar um lugar legal pra colocar essa mesa Como vocês acham que a gente pode colocar? Acho que é ali, ó Então vamo Meu Deus, o bolo Gente, rápido, rápido Eu preciso de ajuda aqui O bolo fake desmontou Alguém me ajuda Calma, eu vou pegar a mesa Segura o bolo Ela é forte, né? Eu faço crossfit Tá, calma A gente tem que dar um jeitinho no bolo Podem ir pegando o painel Que eu vou tentar ajeitar o bolo Que bom que o bolo é fake Porque se fosse de verdade A gente colocou aqui, tá bom? Tá bom, gente Tá ótimo Pode ficar aí mesmo Tá, tá Nossa Com licença É o crossfit, galera Pronto Ai, eu esqueci que eu sou a noiva Eu não posso fazer muito esforço Porque eu não posso ficar feia Acho que tá tudo bonitinho agora Tá ótimo Meu Deus, eu não acredito que ela veio com esse vestido Gente, eu não acredito que ela veio com essa roupa super extravagante pro meu casamento Ela queixava mais atenção do que eu Eu já fiz uma maquiagem preta Pensando que o vestido ia brilhar mais do que a minha maquiagem E ela veio de preto com paitê pro meu casamento Que bom que quem tá casando sou eu Oi, Ju Como você tá linda Oi Mas e aí, gente Ai Nossa, que é cheio de mosquito, né É porque é uma vibe diferente Ar livre É, pois é Pô, e as cadeiras? Não tem pra gente sentar, não? Cadeira? A cerimônia é curta Pode vir de pé Mas muito tempo em pé Cara, cadê o tom? É pra malhar a perna Chegou A gente tava esperando você pra começar Cadê as alianças? Ih, esqueci eles Ah, mentira Ah, mentira Essas é as alianças, cara Cara Não, ele vai voltar pra buscar? Não, não Não vai dar tempo Eu Calma Eu tenho uma ideia Eu Olha, vocês podem usar o barbante de aliança É É romântico, gente É branco Isso aqui é paz Barbante? Isso aqui é coisa boa, hein Isso aqui Será que vai dar certo? Eu acho que é o destino É, gente Melhor que ele fosse aliança Agora Eu tô em pé há muito tempo já Barbante? Ah, a gente vai ficar amarrado um no outro É isso, né? É, tem toda uma história, né? É É Então, Júnior, acho que você já pode ligar pro padre Pra gente começar a cerimônia logo, né? Que só falta isso Ah, então eu vou ligar pra ele rápido Pra resolver isso Tá bom Não acredito que eu tô casando aos 16 Sempre foi meu sonho ser noiva Não dele Mas sempre foi meu sonho Alô, padre? Vem pro casamento rápido Porque aconteceu um imprevisto E a gente precisa de você agora Juro por Deus Vem correndo Rápido Rápido A gente precisa de você Nossa, mas a decoração aqui da mesa, né? Acho que tá um pouquinho torta Você acha? É Acho que podia dar uma melhoradinha aqui, né? Tá bom Tá incrível Tá lindo Tem tema maravilhoso Um rosa bem florescente Assim, tá ótimo Eu gostei muito Eu acho que assim que o padre começar, inclusive Vocês podem se espalhar pra gente começar a cerimônia Porque daqui a pouco eu vou entrar no altar, então Ai, mas eu quero vir aqui bem de pertinho Eu tô doida pra esse momento Sério, eu tenho um binóculo isso aqui Não, não tira É, eu vou ficar aqui bem pertinho Tá bom Cheguei, cheguei Cheguei meio atrasado Mas é tudo no tempo do senhor Amém, amém, amém Chegou um pouquinho atrasado mesmo, né? Vamos começar esse casório Estamos aqui reunidos para celebrar o casamento de Juliana e Junior Alguém tem algo contra esse casamento? Eu tenho Não tem nada Não tem nada contra Juliana É mentira, padre Juliana, você não tem certeza que você vai casar assim? É tão novo, é com a cidade Eu tenho É apenas por 24 horas Com ele? Pois é Mas tem ou não tem? Ninguém tem nada contra, padre Por favor, pode continuar Então vamos até dar as mãos pra gente fortalecer Com o poder investido em mim, Juliana Você aceita Junior como seu esposo? Aceito, padre Junior, você aceita a Juliana como a tua legítima esposa? Aceito, com certeza, padre Eu tenho um discurso a fazer antes Bom, eu queria só dizer que eu estou muito feliz É muito gratificante estar me casando com uma pessoa dessas Meu melhor amigo Não acredito que eu estou casando aos 16 Sempre foi meu sonho ser noiva Não dele Mas sempre foi meu sonho Mesmo sendo por 24 horas A gente já passou por poucas e boas Na saúde, na doença Na pobreza Na riqueza Na felicidade Na tristeza Esse é meu discurso Se você quer fazer algum discurso, Juliana Não, então vamos lá Então vamos, vamos lá Tá tudo bem, já que eu não tenho nada pra falar A gente pode continuar com o casamento Por este desafio Eu vos declaro marido e mulher Por 24 horas Então pode beijar a noiva Agora todos os solteiros Se prepara Porque a noiva vai jogar buquê Ai meu Deus Eu sempre quis fazer isso Não briguem, hein Você aqui, Juliana Você está casado Não posso ficar lá atrás Para casar com você de novo? Não, a gente já está casado Só eu, só eu que peguei Eu peguei, eu peguei Eu peguei Agora eu vou casar Vamos começar a festa Eeeeeee Fiquei, só na caixa Saí, saí Passa a festa Beleza 24 horas Saí Cuidado 24 horas Passa rápido Vamos lá Passa muito rápido Eu nunca celebrei um casamento desse 24 horas só Mas vamos lá Seja o que Deus quiser Amém Padre Vem Amém 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 Amém. Amém.